Bom dia, sua morte. Seja bem-vindo ao pós-vida. Qual é o seu nome? Oi, meu bem. Meu nome é Elisabeth II. Elisabeth. Isso. A rainha Elisabeth. Essa mesma, meu bem. Impossível. Tô esperando aquela fé a morrer já faz 300 anos. Tu acha que me engana? Deixa eu ver o documento aqui. Tá aqui, ó. Caraca, eu tô mesmo, pô. Tu que é a rainha. O quê? Ai, mas não é possível. O que essa menjeira está fazendo aqui? Oi, Diana. Quanto tempo, menina. Você tá bem? Se eu tô bem? Ô, Betinha. Tu tem a pachorra de vir até aqui em cima depois de tudo que você fez comigo e agora perguntar se eu tô bem? Ai, menina. Você tá muito brava, viu? Até parece que capotou o Corsa. Olha aqui, ó, sua vagabundo. Oi, Queen. E aí, piranha de ferro? Como é que está minha colonizadora favorita? Eu não entendo. Como é que essas duas aí não foram parar no inferno? Inferno tá sendo esse meu trabalho. É que a gente formalizou um apartheid lá no inferno. Ai, a gente era ótimo nessa coisa de apartheid, não é mesmo, Betinha? Ai, como era bom. E agora quem vai continuar o meu reinado vai ser o meu filhinho, o Príncipe Charles. Ah, aquele Charles não sabe nem abotuar o paletó, mas saber reinar alguma coisa. É, mas do jeito que tá os dedos desse Charleszinho, logo logo ele tá aí pra comemorar o Natal com nós. Deus me livre daquele penteiro aqui. Já bastava aquele Filipe que era um saco muxo. O Príncipe Filipe, meu marindão. Ah, inclusive, onde que ele está, hein? Aquele velhinho está precisando de um chá. Ah, o Filipe, eu fiz questão de empurrar ele daqui de cima. E se tu bobear, tu vai junto com ele, sua fé maldita. Olha aqui, sua piranha. É a piranha que me chama. Gente, eu não te falo abrir. Você é uma teta caída. Você vai te cagar.